Joelma teve a turnê Isso é Calypso cancelada por tempo indeterminado após passar mal novamente. Nesse sábado 22, a cantora se sentiu mal durante a apresentação em Santa Maria das Barreiras, no Pará, após ter uma recaída da doença. No início do mês, Joelma cancelou alguns shows após sentir dificuldades respiratórias e precisar ser socorrida às pressas. Segundo a equipe da cantora, ela ainda sofre com as consequências da Covid-19. Vale lembrar que Joelma contraiu a doença cinco vezes e ficou com algumas sequelas. Nas redes sociais, a equipe de Joelma informou o cancelamento da turnê através de um comunicado. A Jôs, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, reitera que Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado 22, por causa de uma recaída e, portanto, por orientação médica seguirá em tratamento de saúde e terá agenda de shows cancelada por período indeterminado, avisou. Joelma manda recado aos fãs após cancelar turnê. No mesmo comunicado, a cantora enviou um recado aos fãs. Nele, a cantora enfatiza a paixão pela profissão e os anos de carreira. Meus babes, cantar pra vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar de minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo. Amo vocês, escreveu Joelma. Estimamos melhoras para essa querida. Deixe aqui seu comentário e sua curtida e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.